Olha, amanhã acontece o dia D da campanha para a multivacinação. Vamos falar com a superintendente de Vigilância em Saúde, da Secretarista do Áudio Saúde, Flúvia Morim, que vem ao vivo com a gente aqui, via Skype. Flúvia, bom dia pra você. Conta pra gente quem deve participar dessa campanha amanhã e como participar. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Então, amanhã é o dia D de vacinação, é o dia de atualizar a carteira vacinal de crianças e adolescentes. Nós temos mais de 900 postos abertos no Estado. Que funcionarão entre 8 e 17 horas da manhã. Então, os pais responsáveis que têm crianças ou adolescentes nessa faixa etária, que levem o seu filho pra vacinar. Nós estamos, o Brasil, na verdade, recebeu uma classificação da Organização Mundial de Saúde dizendo que nós estamos em um risco muito alto de reintrodução da paralisia infantil. Doença que há mais de 30 anos a gente não tem registro de casos no Brasil. E pra que isso não aconteça, a gente precisa melhorar a cobertura vacinal. Contra as demais doenças também. São mais de 16 vacinas que estão disponíveis pra crianças e adolescentes. E os pais, por favor, levem seus filhos e vão proteger nossas crianças. Flúvio, vamos supor que algum pai esteja nos acompanhando, né? Pai ou mãe ou responsável, enfim. Esteja nos acompanhando e não tem o cartão da criança, não tem o cartão do adolescente. A gente sabe que é um documento importante que a gente tem que guardar, mas não tem. Pode ir assim mesmo. O ideal é levar o cartão. Eu falo que o cartão da criança é um documento, é como se fosse a certidão de nascimento dele. Tem que sempre andar juntinho. Mas caso tenha acontecido algum imprevisto, ele tenha perdido, a orientação é procurar aquela unidade que ele já costuma vacinar, onde ele costuma vacinar seu filho e leve sua criança pra vacinar mesmo assim. E tente recuperar as doses já aplicadas, né? Com o cartão, a gente fala uma segunda via desse cartão. Então, não pode deixar de vacinar. Nós precisamos melhorar a cobertura. Eu falo que eu não quero, né? Algo que eu não desejo, que nenhum profissional de saúde deseja, é ter que registrar e atender casos novamente, por exemplo, de paralisia infantil. Uma doença grave, que causa sequelas irreversíveis, pode até matar, e que nós não precisamos deixar isso acontecer de novo aqui em Goiás. É importante você falar dessa questão, Flúvio, que é uma doença que já está erradicada no Brasil, mas aí quando é assim, as pessoas acham que não tem que vacinar. Ai, não tem caso. Mas pode surgir. Nova Iorque, por exemplo, registrou há pouco tempo, Nova Iorque nos Estados Unidos, um caso de uma criança, não foi isso? Exatamente. Na verdade, foi de um adolescente, um adulto jovem, mas nós temos vários países do mundo, Manuela, com transmissão sustentada de poliomielite, paralisia infantil. Então, o que acontece? Se aqui no Brasil a gente tem muitas crianças sem vacinar ou sem completar cartão, basta que uma pessoa desses países que tem caso chegue e entre em contato. E aí, infelizmente, a gente vai ter que registrar surtos de paralisia infantil novamente. Então, é algo que a gente não pode aceitar. É, e as doenças se espalham muito rapidamente, prova disso. É a varíola dos macacos, que a gente já também não tinha caso e agora a gente tem muitos. Quero atualizar com você, Flúvia. Já temos um caso confirmado no estado de criança e temos já mulheres também, né? Exatamente. Hoje, nós estamos com 136 casos confirmados. Desses 136 casos, nós tivemos a confirmação da primeira criança, uma criança de 9 anos, está todos passando bem, também de um idoso e temos também mulheres. Então, a gente já vinha falando isso, que sairia daquele grupo inicial e a gente começaria a ver em outros grupos. E é justamente isso que está acontecendo agora no nosso estado. Flúvia, em relação à varíola dos macacos, só para a gente finalizar, já há uma vacina em produção e aí para a gente já alertar as pessoas da importância de quando essas vacinas chegarem também, né? É, na verdade, ela existe sim vacina, já existe em outros países com vacina inclusive já autorizada pelas agências reguladoras. A OMS já informou ao Ministério da Saúde, que também repassou os estados, que o Brasil deve receber inicialmente cerca de 50 mil doses, é muito pouco para o Brasil, essa quantidade, e que o Ministério está avaliando qual será o grupo, quais serão as pessoas que receberam essas primeiras doses. Provavelmente, os grupos de maior risco ou de casos graves ou de transmissão, isso o Ministério está avaliando, a gente está aguardando. Mas o que é importante? É uma doença que, felizmente, a grande maioria dos casos tem uma evolução benigna, ela é autolimitada e se cura espontaneamente. A grande maioria, mas causa muito desconforto e o tempo de isolamento é muito grande, por isso a gente precisa evitar. É, evitar e todo mundo se protegendo. Obrigada, Flúvia, pela participação ao vivo conosco, pelos esclarecimentos, 7 horas e 56 minutos.